Pessoal, graças e paz, seja bem-vindo ao canal Veredas Antigas. Meu nome é Alexandre e queremos agradecer a Deus por sua vida. Você que já é inscrito no canal, que tem dado aquela força, compartilhado, tem comentado os nossos vídeos, tem compartilhado. E pedimos também a vocês que ainda não são inscritos no canal, que estejam se inscrevendo no canal, dando aquela força, para que os vídeos alcancem mais pessoas nessas divulgações de materiais cristãos, teológicos, culturais e históricos. Queremos hoje, mais uma vez, dar continuidade à série sobre comentários bíblicos. Nós estamos falando sobre uma série de comentários bíblicos muito importante no nosso país, que é comentários bíblicos expositivos. E eu quero deixar uma palavra de Deus, que se encontra lá no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3, que diz Então conheçamos e prossegamos em conhecer ao Senhor. Um certo pregador chamado Adabio Toze, ele disse uma coisa interessante. Ele disse que a eternidade não é suficientemente longa para nós desfrutarmos de tudo aquilo que Deus é. Imagine a eternidade. Mas enquanto vivermos, nós iremos estudar a palavra de Deus, conhecer o nosso Deus, o pensamento de Deus. E nada melhor do que a oração e a palavra, e os comentários bíblicos que têm nos ajudado muito. E hoje nós temos um comentário bíblico de suma importância, chamado Beacon, com 10 volumes. Um comentário sensacional aí pela editora CPAD. A Casa das Publicadoras da Assembleia de Deus. Esse material tem 10 volumes, como você pode ver aqui. 10 volumes de Gênesis Apocalipse. Esse material consta com mais de 40 autores. Não é apenas um autor. É diversos autores. Então não segue bem uma linha de doutrina de uma determinada igreja, mas é interdenominacional, é um material focado nas escrituras. Então nós temos aqui o primeiro volume, que é o volume 1, que é de Gênesis a Deuteronômio. O Pentateuco. Nós temos aqui. Temos o segundo volume, que é o volume 2, de Josué a Esté. Temos o volume 3, que é o volume de Jó a Cantares de Salomão. Você pode observar que ele é um material muito bem trabalhado, capa dura. Temos também... Temos o volume 4, que é de Isaías a Daniel. Temos o volume 5, que é os profetas menores, que é de Oseias a Malaquias. Agora nós temos a segunda parte do comentário bíblico, que é o Novo Testamento. Nós temos aqui mais 5 volumes, que é o volume 6, de Mateus a Lucas. Vamos abrir aqui para nós termos uma noção, mais ou menos como é este comentário. Nós temos aqui o prefácio dele. Aí nós temos aqui as citações e referências. Como usar o comentário bíblico de Bican. Aí nós temos aqui a exegese, a exposição dele. Abreviaturas usadas neste comentário, ou seja, falando aqui de versões e traduções da Bíblia, dicionários. E aqui nós temos o sumário, a introdução, comentários, as notas e bibliografia. É interessante que nós temos aqui as notas de onde os autores tiraram este material. e as bibliografias. É muito importante a bibliografia de cada livro que nós estudamos para saber de onde o autor tirou a fonte para poder escrever um determinado material. Não é isso? Então nós temos aqui o esboço do livro de Mateus. É interessante também. A genealogia de Jesus, o nascimento de Jesus e por aí vai a infância de Jesus. E nós temos aqui a preparação do Messias. Mateus, capítulo 1, do 4 ao 25. Só como exemplo. Aí nós temos o segundo volume, que é o volume de João a Atos, que é o volume 7. Nós temos o volume 8, que é de Romanos, a primeira e a segunda aos Coríntios. temos também o nono volume, que é de Gálatas a Filemón. E temos, por último, o décimo volume, que é de Hebreus a Apocalipse. Então fica aí a dica aí, para você que gosta de estudar a Palavra de Deus, o comentário Bican, com mais de 40 autores. Que Deus em Cristo e Jesus continue abençoando a sua vida. Amém. Amém.